MC Júnior Brau Tá de brincadeira? É um leite que crie não copia Posso começar agora? Olha que viagem toda e me chamam de louco Tô no camarote com um malote no bolso Chegou perto de mim e deu um beijo no pescoço Sussurrou no meu ouvido me chamando de gostoso As novinhas gostam e querem cair pra cima Vem lourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Vem lourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Vem lourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Velo, pelo, 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 pica, pica, pica Vem lourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Eu quico, quico, pisco, pico, tô na madeirada Eu quico, quico, pisco, pico, tô na madeirada Vem lourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Vem lourinha, senta, quica, tô na madeirada Eu quico, quico, pisco, pico, tô na madeirada Eu, 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 Kiko, 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 tô na madeirada E na pancada, tô na madeirada Só negócio estúdio Posso começar agora? Olha que viagem toda e me chamam de louco Tô no camarote com um balote no bolso Chegou perto de mim e deu um beijo no pescoço Sussurrou no meu ouvido me chamando de gostoso As novinhas gostam e querem cair pra cima Velourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Velourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Velourinha, senta, quica, vem morena, senta, quica Tô na madeirada Eu, eu, Kiko, 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 Kiko Tô na madeirada